A mulher ligava, ele não atendia, ela chega em casa, tenta entrar, não consegue. O que será que aconteceu com o meu marido e o que nós fazemos para poder entrar? Pula o muro. Ele, ao pular, um vizinho, um vizinho que entendia ali a angústia dessa senhora, ele também sentiu um choque, levou uma catracada da energia que estava se esparramando pela água. O Tiago, né, foi quem morreu eletrocutado essa noite. Fernando Garcia traz para a gente as informações. Pela hora dele, começou agora o meio-dia, Rodrigo, muito triste, né, e o enterro está marcado para amanhã, às oito e meia da manhã. Rodrigo, tudo aconteceu ali no Jardim Cavallari, ontem, da tarde para a noite, eu digo da tarde porque eles puxaram ali pelas câmeras e com as informações, acredita-se que o acidente tem acontecido por volta das cinco horas, mas tudo foi descoberto apenas às onze horas da noite, quando a esposa chegou, ela é professora, chegou do trabalho, tarde da noite, depois de cumprir a sua jornada, aperta o interfone, tenta entrar e nada, e liga e nada, e, né, chamando, gritando do lado de fora, eis que o vizinho também é chamado e fala, ó, pula lá para ajudar a ver o que aconteceu. E a água escorria por debaixo do portão. Eis que, ao pular, ele já sentiu a eletricidade e correu para desligar o disjuntor para que, obviamente, não acontecesse com ele o que, infelizmente, aconteceu com o Tiago de Souza. As informações dão conta de que ele estaria limpando a casa com uma lavadora de alta pressão e o fio teria encostado na água, momento em que ele tomou um choque elétrico e não conseguiu se desvencilhar daquela carga, Rodrigo. E acabou, infelizmente, aos 44 anos, morrendo eletrocutado. Infelizmente, é um acidente que aconteceu quantas vezes nós, né, Rodrigo? Eu digo eu também, as pessoas que nos ouvem, a gente está lá limpando a frente da casa, né, você põe a extensão para chegar até mais perto da calçada, né, porque a lavadora de alta pressão, ela usa menos água, é mais eficiente na limpeza e está muito seco. Então, fica aquela camada de poeira nas dependências da casa e a lavadora de alta pressão é ideal para se fazer esse tipo de limpeza. Mas, invariavelmente, o fio dela não chega até onde a gente precisa. Aí você tem que fazer aquela emenda, você usa a extensão. Quantas vezes nós não fizemos o mesmo? E o risco realmente é muito grande. Tanto que, infelizmente, acabou tirando a vida desse trabalhador, desse marilhense, desse pai de família aos 44 anos de idade.